Um cantinho violão O amor é uma ilusão Que é pra fazer feliz a quem se ama Muito som pra gente fazer Muita pinga pra beber Da janela eu vejo Mais ou menos o curcovado de Lisboa Mas também é lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama Eu que era triste e descrente desse mundo Ao encontrar você Eu aprendi a errar Felicidade, meu amor E... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.